Olá, muito boa noite. Pois o aborto poderá ser considerado crime hediondo se o Congresso aprovar o projeto de lei 478 que já passou na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O chamado Estatuto do Nascituro retira o direito da mulher de abortar mesmo em casos de estupro. Sobre este tema que tem provocado tanta polêmica nós vamos falar no programa de hoje. Já está conosco o coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul, advogado Rodrigo Pugina. Você também é nosso convidado, você participa através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então através do nosso telefone 3230 1530. Muito importante a sua participação aqui no programa. Doutor Pugina, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Há mais um tema polêmico, né? O senhor já tem vindo aqui com temas bem polêmicos. Mas, doutor Pugina, o que é considerado, à luz do direito, o termo nascituro? Helena, inicialmente agradecer o convite, sempre um privilégio participar do teu programa, uma grande audiência aqui no estado do Rio Grande do Sul, e sempre trazendo temas polêmicos. Então, acho que isso é importante, na verdade, para a nossa televisão. O nascituro seria, na verdade, as células, no momento da concepção, antes do nascimento com vida, onde a legislação nacional já resguarda alguns direitos para esse nascituro, mas que, de certa forma, começa a aparecer essa disputa que, assim como no último programa... Também tem uma discussão, né? Isso, toda a questão das células-troncos, que tem se avançado para tratamentos de doença e outras situações, onde a gente pode perceber a importância disso para a questão científica mesmo e o avanço da humanidade, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há interesses, curiosamente, religiosos, onde há uma preocupação por parte de alguns grupos em relação a esses assuntos. O que eu acho que, de certa forma, não deixa de ser um grande retrocesso no que diz respeito às questões de direitos humanos, realmente, assim como a questão científica, porque a gente tem avançado em algumas questões, como, por exemplo, recentemente, a decisão do Supremo Tribunal Federal na questão dos anencefalos, anencefalos, possibilitando o aborto nesses casos. E agora, com esse projeto sendo aprovado, nenhuma gravidez de anencefalos está sendo considerada. Com certeza, realmente, nesse projeto de lei, se possibilita, inclusive, se proíbe que a mulher que esteja gerando um anencefalo, que ela possa abortar. E mais, vai além, ela proíbe que a mulher abusada sexualmente, ela também não possa abortar, entre outras situações que, de certa forma, são um retrocesso muito especial ao próprio movimento feminino, feminista, que vem discutindo isso já há muito tempo, e, inclusive, punições que se igualariam um pouco, já que tratariam o nascituro como um ser humano, de certa forma, até a questões como uma espécie de homicídio, digamos assim, a mulher que chegar a abortar, mesmo num caso, por exemplo, de abuso sexual. E o que é muito cruel, na perspectiva da mulher, e sem defender ou não o aborto, não vou nem entrar nessa questão, eu, particularmente, se tivesse uma companheira, certamente não buscaria o aborto, ou não incentivaria isso, mas agora, imaginar que aquela mulher, na perspectiva do que ela passou a ter que gerar essa criança, eventualmente mesmo contrário ao que ela quer, isso eu acho que pode ser muito cruel na perspectiva feminista, que eu acho que, também a própria Rúbia, que chega, pode... Deixa eu só apresentar, então, a diretora do Departamento de Justiça, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, aqui do Rio Grande do Sul, a doutora Roubia Abes da Cruz, está chegando. Eu já vou lhe perguntar, eu já vou prosseguir, eu só quero chamar, dando uma chamadinha, chamar agora o nosso quadro de direitos do consumidor, aqui no Estadania, o Carlos Machado, foi ao Procon, para ele ter algumas dúvidas aos nossos telespectadores, e a gente faz aqui todas as nossas questões técnicas aqui, enquanto isso, e vamos acompanhar o recado do Carlos. Hoje, no quadro Direitos do Consumidor, eu vim até o Procon Estadual para tirar algumas dúvidas dos telespectadores do Cidadania. Muitas pessoas têm questionamentos sobre o que fazer quando um eletrodoméstico, algum produto eletrônico, estraga em função da falta de luz. Para tirar essas dúvidas, eu converso agora com o diretor do Procon Rio Grande do Sul, Cristiano Aquino. Cristiano, o que o consumidor deve fazer, então, quando o produto estraga em função da falta de luz? Bom, em primeiro lugar, tratamos a energia elétrica como um serviço essencial e contínuo, então o consumidor tem o direito do ressarcimento. Ele deve procurar a concessionária de energia elétrica que lhe presta serviço para efetuar o ressarcimento desses valores. E se esse contato não der resultado, qual é a opção? É procurar o Procon, entrar na justiça? O caminho mais ágil sempre é o Procon, porque é pela via administrativa, mas via de regra há uma resolução que regra essa matéria e as concessionárias têm a obrigação de ressarcir o consumidor. E qual é o prazo máximo para que o produto danificado seja devolvido ao cliente? Após a comunicação à concessionária, ela tem 10 dias para dar resposta ao consumidor. Depois, posterior a este prazo, tem 15 dias para lhe fornecer essa informação e em até 20 dias tem que consertar ou devolver o valor. E quando existe algum problema, por exemplo, de um produto ter que ter refrigeração, como em açougues ou mercados, e esse produto estragar, o cliente, o consumidor, ele pode pedir o ressarcimento pelos danos causados? Sem dúvida, desde que provado esse nexo de causalidade, ou seja, comprovado que efetivamente a falta de energia gerou aquele prejuízo ao consumidor, lhe é devido, sim, este ressarcimento. Ok. Obrigado, Cristiano Aquino. Essas foram algumas dúvidas enviadas pelos telespectadores do Cidadania e você também pode enviar as suas dúvidas para a gente poder responder aqui no quadro Direitos do Consumidor. Então, envie para através do nosso Facebook, que é facebook.com.br cidadania.tv Pois o Estatuto do Nascituro, que está sendo discutido no Congresso Nacional e que poderá passar por várias comissões e poderá ter até aprovado, é a nossa discussão no programa de hoje. Nós agora estamos recebendo, como eu já apresentei antes do comentário do Carlos, a coordenadora de direitos, diretora melhor, Departamento de Justiça da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, a doutora Rúbia Abes da Cruz, aqui junto com o doutor Rodrigo Pugina, da UAB. Doutora Rúbia, muito obrigada, é um prazer em recebê-la aqui no Cidadania. Sobre essas questões, o que se leva a pensar? A gente estava discutindo, a gente vai discutindo com o doutor Pugina, sobre as questões até de conceitos, de nomes, a luz do direito, o que é o Nascituro. Como é que tem recebido essas questões, esses debates no Congresso a respeito desse Estatuto? Não recebido muito bem, na verdade. O Estatuto é uma junção, digamos assim, de vários artigos esparços que já existem, colocados de uma forma que, na verdade, é um retrocesso, porque a decisão do Supremo Tribunal no sentido do caso de fetos anencefalos, da possibilidade de realização da antecipação terapêutica do parto, é algo que não existiria mais. Toda a questão da própria possibilidade de realizar o aborto decorrente de estupro ou de risco de vida da mãe também, quer dizer, a mãe morre e fica o bebê. É uma coisa inviável, inclusive, manter a vida dos dois. Se a mãe tem risco de vida, não tem como ela gerar o seu próprio filho. Mas é isso que a Lidias diz, se correr risco de vida, salva o bebê e não a mãe. Mas em que momento? Então, isso nem fica explícito, não dá para definir muito bem. E outra questão que eu acho absurda é porque se define curador e tal, ou seja, se pensou numa menina grávida quando se fez isso, só que não se deu nenhuma proteção para essa menina. Quer dizer, onde está o Estatuto da Criança e do Adolescente? É isso que nós estávamos comentando. É, porque com 11, com 12 anos, tem meninas que ficam grávidas, decorrentes de estupro. E isso também é uma falácia. Quem é que vai dar uma bolsa durante 18 anos? Essas crianças não têm pai e não conseguem ir em uma bolsa do Estado. Por exemplo, um pai que não registra, ou que fica com uma mãe, às vezes, com um salário mínimo, com três, quatro filhos ou mais. Essa impossibilidade, quer dizer, e essa criança não vai ter direito? A que foi vítima, a mãe que foi vítima de estupro, essa criança vai ter uma bolsa? Isso não é real, isso não é factível. Eu não sei como que já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social. Inclusive, eu fico pensando que poderes... Já foi aprovado em duas, em uma comissão. Seguridade Social e Família e agora... E agora nas Finanças, de Finanças e Tributação. Não passou ainda na Comissão de Justiça e Cidadania, que é a esperança que ali... Quer dizer, e será que podemos, será que se tem essa condição, assim, de promover um debate maior? Porque não é uma questão de debater sobre o aborto, mas sobre essas questões que vocês estão levantando, né? Questão de direitos humanos da menina, da mulher que está sob risco. Se não se fala do pré-natal, por exemplo, né? Do que a mulher tem direito no pré-natal, para que tenha uma gravidez sadia, para que tenha um filho, uma filha sadia, né? Não, é algo assim que entra numa questão que realmente é complexa. Quer dizer, quer se estender direitos a um ser que é um potencial ser humano, obviamente, né? Que com a gestação ele não é nada mais que um potencial de ser humano, claro. Mas de que forma que vai ser assegurado os direitos a ele, em detrimento de outros? O próprio direito trata tudo da questão da proporcionalidade, né? Quando se faz toda a discussão do aborto, e não tem como a gente não falar do aborto, porque está tudo na estrutura, enfim, que esse é um pouco da... Que se busca proteger, questões científicas e tal. Por outro lado, se aprovam legislações na área da ciência e tecnologia, e daí aparece esse. Quer dizer, outras coisas também, outras legislações serão afetadas, que não é do conhecimento mais específico de direitos humanos, enfim. Mas que tem também esse progresso tecnológico e científico na reprodução assistida e outras formas de in vitro e várias... E é muito curioso o que a Rúbia coloca, realmente, porque se trata com prioridade absoluta, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, em relação às crianças e adolescentes, mas se vê o nascituro como um ser sozinho, quase que independente da mãe. Isso, isso não existe. Sem referir esse envolvimento familiar, ou mesmo pensar a proteção de toda a família e não somente do nascituro. Sem pensar perspectivas que a mãe necessitaria de algum atendimento, seja de assistência social, seja de saúde, mais específico, para privilegiar o próprio nascituro. Então, é curioso essa dissociação que se faz do nascituro no contexto atual. Esse é um trabalho muito anterior. É um trabalho de prevenção, de educação, né? Porque culturalmente existe a liberdade, digamos assim, a possibilidade, não a liberdade, de acontecer o estupro dentro de casa. A gente vai verificar quantas mulheres vão ser privilegiadas com essa privilegiada. Eu estou sendo sarcástica com essa questão da bolsa estupro. Como que isso... A gente chama a bolsa estupro como um movimento feminista. Você achou dessa forma? Porque, quer dizer, ela é vítima de um estupro. Há possibilidade dele registrar a paternidade de uma mãe que muitas vezes não quer nenhuma relação com esse pai. Quer dizer, vão se estender direitos a um pai estuprador, violador de direitos, que cometeu um crime. É uma série de coisas assim que é quase inacreditável, que eu já tenho passado em duas comissões. Eu fico pensando que é uma... O que o Rodrigo dizia quando eu entrei e não estava aqui ainda, é uma pressão muito forte de setores religiosos que estão além da sua possibilidade. Quer dizer, estamos num Estado laico, as religiões todas devem ser respeitadas, mas um ordenamento jurídico não pode se pautar por questões ideológicas religiosas. Quer dizer, uma mulher que é evangélica, católica, todas as outras religiões que são contrárias ao aborto, não fará. Não fará. Mas o Estado não pode se pautar por essa linha, por essa vertente. Mas ela vai buscar com certeza, claro, recursos e apoio, até apoio emocional, outro tipo de apoio, que outras mulheres, que uma menina, como a senhora falou há pouco, como tu falasse há pouco, né? Que não tem isso. Que não tem e que pode ter essa possibilidade e esse apoio até do Estado. É, o Estado é que vai tomar conta de tudo, porque se ela é uma menina que não tem tutor, que não tem pai, que não tem mãe, o Estado vai decidir. A gente não sabe de que forma isso vai ser decidido, né? Aplica a vida dessa menina à mercê de um bebê que foi originado de um estupro, por exemplo. A gente já continua falando, nós fazemos um brevíssimo intervalo e já voltamos. Aplica a vida dessa menina. Aplica a vida dessa menina. E aí E aí O Estatuto do Nascituro e outras questões relativas aos direitos humanos e assunto do programa de hoje estão conosco. O coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul, o advogado Rodrigo Pugina. E também a diretora do Departamento de Justiça da Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos, a advogada, doutora Rúbia Abes da Cruz. Você é nosso convidado, você pode participar através do 3230-1530 ou então através do Twitter, arroba Cidadania TVE. A gente colocava até um pouco no intervalo que não é a nossa questão, assim, colocar, né, só um debate entre as feministas e o Congresso, ou então se é só uma questão do aborto. Tem uma série de outros temas que envolvem vocês mesmos, né, falaram no bloco anterior. Doutor Rodrigo, a OAB está acompanhando as questões, assim, a área de direitos humanos da OAB Nacional tem acompanhado essas propostas no Congresso? Sim, em especial pela Comissão de Direitos Humanos. É um projeto de lei, né? Isso, isso, é um projeto de lei pela Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a preocupação, principalmente, a gente comentava um pouco no intervalo, diz respeito até, desde técnicas legislativas até alguns absurdos que esse projeto propõe. E não vou nem entrar no mérito de absurdos ideológicos em relação à questão, se defendo que o Nascituro tem que ser considerado um ser humano ou não, mas coisas como, por exemplo, a Rúbia mencionava, o Nascituro com direito à alimentação, que é algo óbvio, ou defender o direito à imagem do Nascituro. A convivência, convivência familiar. É, tem situações que não tem, que até poderia ter no que diz respeito, e aí volta a questão religiosa, porque isso busca atacar exatamente aquela possibilidade de tu congelada com um pouco o embrião para poder gerar futuramente. Então, a convivência familiar obrigaria que, de alguma forma, fosse gerado pela mãe esse embrião. Mas, de certa forma, é interessante que a gente percebe que, mesmo questões muito comuns do direito, como, por exemplo, no que se refere à mesma possibilidade de aborto, ou seja, no que diz respeito à possibilidade de um crime culposo, que seria sem intenção, a pessoa é punida. Mas, num doloso, não há qualquer referência na legislação. Isso tentam trazer como algo positivo, digamos assim, que seria culposo. A ideia, eu acho, de quem escreveu o projeto de lei pensou que o culposo é a pessoa que tem culpa, e que realmente tem culpa, no sentido do dolo. Quando, na verdade, é o inverso. O dolo, na verdade, que deveria ter uma punição maior. Então, se percebe que não foi... E é algo, assim, punitivo para a mulher, me parece. Não é algo, assim, punitivo que vai estar nas academias de ciência, de tecnologia, punindo o médico que está utilizando. Fala, fala nisso aqui, né? De uma forma assim, mas não fala nenhum tipo de punição. Aonde ela vai procurar esse tipo de ajuda, né? Se não, num hospital, ou muitas vezes elas vão para clínicas ilegais. É, é que aí já existe outra discriminação social, né? Eu queria dizer, tu entende melhor do que eu, né, Rubia? Mas é sempre o mesmo foco da criminalização. Porque é o mesmo perfil de mulher que vai ser atingida por uma legislação dessas. Exatamente. E não a mulher que está numa classe social mais alta. Que vai procurar, ou fazer num país onde é legalizado, por exemplo, nós aqui está próximo, inclusive, do Uruguai, digamos assim, né? Ou vai numa clínica mesmo e há médicos que não, que podem realizar, inclusive, mesmo não estando em clínicas, médicos, ginecologistas, tudo vai depender da sua concepção, né? Porque, por exemplo, é uma questão, como eu falei aqui da encefalia, né? Uma luta de anos e anos, porque, inclusive, há uma equivalência à própria tortura. Submeter uma mulher a permanecer nove meses numa gestação que não há possibilidade de vida extrauterina. Quer dizer, claro que pode ter mulheres que optam, eu quero ficar nove meses com meu filho. O tempo que eu vou ter com ele, eu quero. E ela poderá ficar. E poderá ficar. Mas tem outras que estão sofrendo com isso, né? E é algo que realmente é uma tortura psicológica, que deixa sequelas, enfim. Nos dois casos, permanecendo ou não. Então, eu acho que é muita ingerência, digamos assim, do Estado no corpo da mulher, na vida íntima e privada, né? Que a Constituição diz que não pode. Ok, é o direito à vida que está sendo preservado. Mas até que ponto e qual vida que está sendo valorizada nesse contexto, né? Qual a vida que tem mais valor? Como ficam, então, assim, esses direitos? A questão do direito ou o aborto a mulheres vítimas de estupro ou na questão dos anencefalos, como tu falasse? Como é que ficam daí, se caso seja aprovado esse estatuto? Isso é uma legislação especial? É, não, porque na realidade os anencefalos hoje são baseados em cima da decisão da STF. É, do Supremo, não tem uma lei. Com essa legislação nova, caso aprovada, já não seria mais possível. A questão do aborto hoje se cai na legislação que refere a crimes de menor potencial ofensivo. Então, o aborto ainda é proibido no Brasil, fora casos de estupro, onde há perigo para a mãe. Sim, mas se o estatuto for aprovado também cai. Estes casos todos também não se possibilitam. Mas tudo cai. E qual a possibilidade de seguir, porque ainda esse ano ainda passa por, agora passa por mais uma comissão de direitos humanos? De Constituição e Justiça. De Constituição e Justiça, melhor. E depois vai para o pleno. E depois já vai para o pleno. Segundo as informações que eu tirei hoje na... Isso. Então, ainda esse ano ele vai prosseguir na Câmara e depois vai ao Senado. Eu não sei quanto tempo leva. Isso. Mas não sei quanto tempo vai levar ainda para a Comissão de Justiça e Cidadania fazer uma análise mais apurada. Inclusive comparativos, porque o próprio Código de Processo Penal está sendo todo refeito. Tem questões específicas em relação ao estupro também. Tem uma série de questões. Então, isso não vai ao encontro de todas as mudanças legislativas que vêm acontecendo. Inclusive em relação à tentativa de não punição para tudo. A questão da punição na área do direito penal, que é uma tentativa de modificar isso. Isso não ajuda. O que eu acho é que esse estatuto não auxilia num problema social de violência contra as mulheres, de estupro contra as mulheres. Não tem nenhum auxílio em relação a nenhum auxílio para que as mulheres não engravidem quando não desejam. Quer dizer, então, vão trabalhar com políticas públicas diferenciadas, no sentido, vamos fiscalizar no posto de saúde, se realmente está distribuindo preservativo, se estão ensinando como se toma uma pílula de emergência, se estão verificando no Conselho Tutelar aquele caso de violência sexual contra aquela menina naquela casa. Se os educadores estão verificando isso também. Quer dizer, é uma coisa muito anterior a se ter o Estatuto Protetivo. Esse Estatuto, por exemplo, ele defende o nascituro, o direito à vida, tudo bem, mas ele defende, por exemplo, ou ele ajuda, apoia a moça, a menina que foi vítima de um estupro ou que está grávida de um... Ele prevê algum apoio psicológico a essa moça que vai ter um... Tem, tem uma previsão, direito prioritário e assistência pré-natal com acompanhamento psicológico da gestante, tem. E quando é concebido um ato de violência sexual, né? Daí existe isso, mas também para nisso, depois se encaminha para adoção ou se dá uma pensão para esse bebê. E fala, inclusive, no pai aqui, mas não fala na mãe, né? Que o pai pode, se o pai não existir, vai se nomear um curador e se a mãe, claro, a mãe sempre vai ter que existir, né? Às vezes verificar se é capaz ou incapaz para também ser nomeado um curador. E, assim, nesse sentido, ela perde todos os direitos sobre o próprio corpo, sobre o que ela está gerando, enfim, né? Sim, ela tem que ter saúde suficiente até para dar luz a essa criança, né? Alguma consideração, doutor? Não, não é realmente pensando nisso, porque, de certa forma, o que chama a atenção é que são assuntos que são... Esse próprio estatuto, na situação, ele é muito pouco discutido socialmente, ele vem à toa na agora e, às vezes, até parece, sem elogiar, por exemplo, a possibilidade do cidadania discutir esse assunto abertamente. Mas parece que alguns segmentos da mídia também pinçam assuntos que, de alguma forma, poderiam até não ganhar tanta força no Congresso como este. Só que aí a gente sempre fica na dúvida se realmente há força de bancadas até evangélicas ou mesmo de outras religiões para levar à frente esse projeto, ou se é algo que não tem tanta força no Congresso Nacional, mas que se apresenta porque a mídia também traz à toa nesses assuntos. Mas, na prática, o que chama a atenção é que, vulgarmente, podemos dizer que é um saco de gato esse projeto de lei, porque mistura questões do direito de família, do direito penal, com convicções morais e religiosas, sem maior aprofundamento no próprio projeto de lei. A justificativa do projeto de lei também é muito rasa. Eles utilizam exemplos de alguns países que, na verdade, não teriam nem muito relação com a temática e que, de alguma forma, vai em contraposição a tudo que já se tem no direito internacional e, principalmente, o movimento feminista que tem feito uma trajetória muito importante na questão da mulher. Mas nós queremos continuar discutindo, com toda certeza ainda, né, discutindo e dando mais argumentos, assim, a possibilidade das pessoas terem mais argumentos. Por ora, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, obrigada a você pela sua companhia. A Cidadania vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 horas e em ponto. Até lá.